Demorou a surgir, mas surgiu com certeza Esse lindo bonde, o bonde do Veneza O bonde do Veneza é de sangue e coração Também marca a presença, várias regiões Como Veneza, conjunto floresta e palmitar Também tem São Genário e Jardim Colonial Olha que beleza, bonde do Veneza 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 Olha, 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 olha Eu fui nenhuma festa, me deram o Poiangu Pra quem não acredita Eu fui nenhuma festa, me deram o Poiangu Pra quem não acredita O bonde do Veneza é de sacudir O bonde do Veneza é de sacudir O bonde do Veneza é de sacudir Com cacabo de vassoura e com panela de cozinha Quando eu era bem pequeno Mamãe me batia Com cacabo de vassoura e com panela de cozinha Eu perdi a língua, eu perdi três dentes Perdi a namorada e não sou mais contente Com MC Ronaldo e com Nina MC